Sempre tive saúde, sempre tive vigor, dificilmente eu pegar uma gripe. Mas em 2013 eu fui diagnosticada com câncer de mama. A gente vê uma pessoa passando um problema e fala, meu, isso aí eu não ia aguentar. Mas a gente aguenta, porque a nossa força vem de Deus, a nossa fé, a nossa esperança. E, assim, conhecer o evangelho de Jesus foi crucial pra mim. Porque a palavra dele me deu força nos momentos mais difíceis da minha vida. Tinha dia que, sinceramente, eu não queria me levantar pra ir fazer quimioterapia. Eu não queria. Porque só de eu saber que eu tinha quimioterapia, eu já começava a passar mal em casa. E aquelas cinco injeções que a gente toma no abdômen, aquilo me judiava. E teve alguns dias que eu falei, Deus, me leva, vai ser melhor, porque eu não tô aguentando. Mas era um momento, apenas um momento, né? Logo a palavra de Deus já vinha à minha mente, sabe? Eu sou o teu socorro, eu estou contigo. Então isso me dava força, né? Algumas mulheres falaram assim, nossa, isso é muito forte, cara. Como que você consegue? Mas não sou eu, né? A palavra de Deus tá aí, a gente tem que se alimentar dela. A gente é o que a nossa mente é. Então se você ler a palavra de Deus e se firmar nela, né? Você consegue romper coisas inacreditáveis. E fazer coisas extraordinárias, mas na força de Deus. Você passar problemas e manter o equilíbrio, eu acho que hoje em dia, com todas as mudanças, avanços, tecnológico, é manter o equilíbrio, saber que aquilo é uma fase, que é um momento, que é uma experiência, que é uma aprovação, que você vai chegar ao seu momento de, sabe, curtir, de viver o bem, de sorrir. Entender que a vida é feita de momentos. Momentos bons, momentos ruins, né? Mas a fé é um legado que a gente, principalmente nós cristãs, temos que deixar, né? A fé. A fé é um legado que a gente, principalmente,